A perícia feita nos restos mortais de João Goulart não conseguiu determinar a causa da morte do ex-presidente. Apesar de não ter sido encontrado veneno nas amostras, a hipótese de envenenamento não foi descartada. Um ano depois da exumação do corpo de Jango, o laudo da perícia sobre a causa da morte do ex-presidente foi inconclusivo. Não é possível negar que a morte tenha decorrido de um envenenamento, tendo em vista as mudanças químicas e físicas que o corpo inumado sofre ao longo de 37 anos, influenciado pelas condições e ambientes onde ele esteja inumado. Os exames também não foram capazes de determinar se a morte de Jango foi natural. O infarto agudo do miocárdio pode ter sido a causa de morte do presidente? Sim, como poderia ter sido causada por outras patologias cardíacas ou até mesmo por patologias cérebrovasculares. Exilado da ditadura militar, João Goulart morreu na Argentina em 1976. Na época, a causa oficial da morte foi infarto. Para a família, Jango foi assassinado durante uma ação da Operação Condor, que perseguia opositores dos governos militares da América do Sul na década de 70. A suspeita é que uma cápsula com veneno teria sido colocada no mesmo frasco dos remédios que Jango tomava para o coração. A exumação do corpo do ex-presidente foi feita a pedido da Comissão Nacional da Verdade. Temos a certeza de que a família continuará lutando e, sem dúvida, nós temos muita coisa ainda para avançar no Brasil para que essas coisas nunca mais aconteçam.